Na manhã de hoje a gente foi acionado, via 193, solicitação que o senhor tinha perdido o controle do veículo e veio a cair dentro aqui da Vale do Escoamento de Água do Cidade, do Rangel. Chegamos no local, a gente deparou com a vítima já fora do veículo, a vítima consciente, orientada, porém com a luxação na cavícula. A usa do SAMU também foi comparecer ao local, fez uma avaliação na vítima e com técnicos de salvamento terrestre, a gente pranchou a vítima e retirou a vítima aqui da vala. A vítima o tempo todo consciente, a gente conversou com ela, orientou que perdeu o controle do veículo e quando ele viu o veículo, ele já não tinha mais o controle e veio a capotar e cair dentro da vala aqui de Escoamento de Água. O dinâmico basicamente é esse que ele orientou a gente. Ele vinha sentido Enéas para o centro, ele estava saindo de casa para o trabalho e quando ele chegou aqui nesse ponto ele perdeu o controle do veículo. Porque ele perdeu o controle, ele já direcionou o rumo aqui da vala de Escoamento de Água e não tinha mais o controle, ele veio a capotar e cair dentro da vala de rede de tratamento de esgoto.